O que é isso? 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 O mapa está tudo aqui Você ainda está com o mapa A pedra do silvo, o córrego Salvou o mapa, mas comida você não salvou Até as montanhas Foi você mesmo que disse que podia ser possível E é possível Este é o mapa Para Eldorado O meu companheiro Avante! O que é isso? 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 É o dorado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?